Deus é do teu filho, agora vai trazer a palavra desta noite Deus usa ele como instrumento, como canal de bênção pra nossa vida Deus fala com a tua igreja, repreende a Pai pela frieza Tua fraqueza, papai querida Deus, o teu filho, venha ser aqui fortalecida E cheio da tua palavra, cheio da tua presença Meu Deus, só libera uma palavra profética Que a partir de agora, Senhor, esta casa vier ficar pequena Que a partir de agora, Senhor, esta casa vier tomar a tua glória Meu Deus, eu te peço a saúde de minha enfermidade Que desapareça agora pelo poder da tua palavra Eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Nesta noite maravilhosa, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém! E sinto muito alegre e honrado pela maravilhosa oportunidade De estar mostrando a palavra de Deus nesta maravilhosa noite E é por isso que desde já quero glorificar em primeiro lugar Ao meu Deus por ter me trazido em paz e em segurança Até esta cidade Também quero glorificar a Deus aqui pela vida do nosso amigo irmão Douglas E juntamente com toda a liderança da juventude Glorifico a Deus também pela vida dos cantores oficiais Assim também quero glorificar a Deus pela vida dos pastores E obreio os presentes que se encontram em minha retaguarda Glorifico a Deus também pela vida do meu Pai Pela vida da juventude desta congregação Como também de toda a igreja Quero glorificar a Deus pela vida de todos vocês Que saíram de seus lares e vieram adorar ao nome do Senhor Quero dizer aos irmãos que não sou tão usado quanto o cantor E Gériferson quanto o pregador Douglas Mas já que me convidaram para pregar a palavra de Deus nesta noite Eu vim para pregar Então sem perca de tempo Abra comigo a sua Bíblia Sagrada No livro do Êxodo O segundo livro do Pentateuco Capítulo de número 34 Versículos 29 e 30 Livro do Êxodo Livro do Êxodo Capítulo 34 Versículo 29 a seguir Porventura a gente encontra alguém que não encontrou Glória a Deus Se todos encontraram Leiramos a palavra de Deus Ora E aconteceu o que? Descendo Moisés Do monte Sinai E Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão Quando desceu do monte Moisés não sabia Que a pele de seu rosto Resplandecia Depois que o Senhor falou com ele Olhando pois Arão E todos os filhos de Israel Para Moisés Eis que a pele de seu rosto Resplandecia Pelo que o temperão se aproximar Assentai-vos glorificando ao nome do Senhor Se possível eu fosse Eu queria pedir um refundo musical Glória a Deus Meus amados e queridos irmãos O texto em que acabamos de fazer pensão da Bíblia Sagrada Nos traz um relato bastante conhecido E é exatamente sobre isso que eu quero pregar nesta noite maravilhosa Porque a Bíblia Sagrada vai dizer Que Moisés Um servo de Deus Cheio da presença de Deus Ele descobre ao monte Sinai E neste monte ele começa a ouvir a voz do Senhor Falar com ele O que eu acho interessante É que depois que o Senhor fala com Moisés O seu rosto começa a esclarecer Eu quero que você entenda algo neste momento O Senhor falou com Moisés sobre o monte Sinai Ou seja, depois que o Senhor falou com Moisés No vale do monte Sinai Moisés começa a resplandecer Quando ele chega diante o vale Aonde está o acampamento de Israel O que eu quero que você entenda nesta noite maravilhosa É que Moisés sobe ao monte Com o intuito de ouvir a voz de Deus E Moisés desce no monte Com o intuito de levar a palavra de Deus E enquanto Moisés vai descendo o monte O seu rosto vai resplandecendo E todos que olham para aquele homem Começam a ver a presença de Deus se manifestar Eu quero que você entenda algo nesta noite Muitas vezes nós queremos estar em cima Para que o nosso nome esteja em evidência Para que possamos ser reconhecidos Diante a sociedade Para que tenhamos o nome em espírito dos olefotes Mas eu quero que você entenda algo neste momento Moisés só começou a resplandecer Quando ele chega no vale do acampamento Pois é e só começou a brilhar Quando ele se depara no vale do acampamento E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite Porque muitas vezes Deus não vai te fazer brilhar Sobre lugares altos Muitas vezes Deus não vai te levantar Sobre lugares reconhecidos Muitas vezes Deus vai se manifestar na sua vida Nos pares que aparecem E nas provações que chegam Porque é preador Porque é somente no vale da vida Que você aprende que somente Deus Tem o controle da situação Porque na dificuldade que aparece Você compreende Que é somente Deus que pode te abençoar Eu não sei como é essa a sua vida nesta noite Eu não sei como você se encontra Mas eu vim aqui trazendo uma profecia do eterno Deus E a profecia é esta Se queres viver o sobrenatural Comece a descer Se queres ser cheio na presença do Deus Comece a buscar Porque Deus se manifesta Para quem se unida É tão certo que quando ele usa Seu profeta e os alígues Ele vai dizer O milhaio Deus que bate O mal e o potente Mão do Senhor E ele gostava Aleluia 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 É muito bom estar com nome e evidência Muito bom ser reconhecido É tão bom ser reconhecido Que muitos trocam Na presença de Deus pela fama É tão bom Estar com nome e evidência